Música 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 Galera, beleza, aqui é o Felipe Peco Fit, número 116 Sex Prêmia 11 Vou aqui com o CS Um papatã com Mike Mike Oscar para fazer um voy de São Paulo com Donhas descontestindo a longrina, eu farei esse voo, passei com o fly e falca saindo de Congonhas e voando para Guarulhos e Life Spin com 737-800-SkaFly, sabe que o problema e a Life Spin foi desconectada por causa da minha conexão galera, que eu sairei para São Paulo, Congonhas e longrina, tá? com o Cessna Citation S550, possível sacar seio, tá? E caso você não tiver, não foi sacerar, galera, então, bora lá! ... Eu não tô escondo, protesto de preferência, eu estou alto, tá? Eu não tô escondo, protesto de preferência no canal E tenham bom comimba aí a todos, tá? Ah Mas vamos decolar aqui tá 3.5L Jale Vamos lá. 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 1,000. 1,000. Autopilot. Autopilot. Vamos lá. 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 Don't sink 100 40 Don't sink Não, 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 não. Don't sink. Don't sink. Don't sink. Don't sink. Then I'll be driving. Rosflake dirs. Give me, Tyra. You've got it. Falei a puxar da hora Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.